Muito tem se falado do termo kamikaze, por causa da PEC kamikaze, e tem se atribuído esse sentido aos pilotos suicidas muito famosos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas esse termo dos pilotos também foi emprestado de um outro acontecimento, que eu vou tentar explicar rapidamente aqui. Bom, primeiro, kami vem de divindade, esse ideograma, e kazé é vento, então seria um vento divino. Foi durante a expansão do Império Mongol, liderado por Kublai Khan, que é neto de Gengis Khan, lá pra 1200, mais ou menos, já tendo conquistado a China e a Coreia, foi feita duas tentativas de invasão no Japão. De um lado você tinha os mongóis já usando explosivos, e do outro você tinha os japoneses com espadas e arco de flecha. Então, mas daí que vem o tal vento divino, esse tufão que dizimou milhares de soldados mongóis e também as suas embarcações. E isso por duas vezes, eram duas invasões e duas derrotas por causa do kamikaze, o vento divino. E aí dizem que o imperador, na época, havia rezado pros deuses pra que houvesse uma intervenção divina, algum milagre. Então esse acontecimento gerou proporções até exageradas, tanto que é muito usado em ficções, e aí nem dá pra saber o que é fato e o que é mito. Mas uma coisa que a gente sabe que é verdade é que o termo kamikaze-gafuku é uma expressão, uma figura de linguagem, pra dizer que assim, nossa, havia uma sorte inesperada, do nada, então alguma coisa muito boa aconteceu.